Bom pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft sobrevivente com MegaGamer E desta vez estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft sobrevivente com MegaGamer E só para avisar que esta serie vai sair todos os dias, é um episodio por cada dia Então, passem todos os dias aqui no canal para verem os episodios Então, saiam de filmar pessoal, eu até já fiz aqui a nossa casa Aqui é a nossa casa, é uma casinha simples É só mesmo, mas talvez no episodio numero 6 Talvez no episodio numero 14 Talvez ai a gente se mude para outro sitio se calhar E passe a uma casa melhor Também já fiz aqui uma escadaria para nós chegar muito depressa aqui em baixo É mesmo só para a gente se despachar e ir lá para cima Para ir por uma volta com esta montanha A partir um bloco e depois a subir mais outro E a partir o bloco e a subir mais outro E depois a descer a mesma coisa É muito, muito pensativo e muito pacificaz Então, sem eu gravar, eu meti estas coisas aqui Fiz a casa e a escadaria Só que não está este zumbi Ele está a cometer-as Ok, já temos também uns coitados a atacar-nos Estamos mal Ok, eles estão aqui Pronto Eles estão ali, vou esperar até que partia para eles Enquanto a isso Eu vou já aqui pôr esta carne aqui a assar E pôr o baulo coisas que eu não preciso O couro, não Espere aí Eu vou aproveitar para fazer aqui uma armadurazinha aqui Pode ser aqui o peitoral Porque é a parte da armadura toda que mais cresce Vamos ver aqui Mais cresce fica 2,5 Então podemos aproveitar aqui para usar Aqui também os frangos Já é dia Vamos abrir aqui um bloco Um bloco Um bloco Um bloco Um bloco Ok, deixa eu só aqui com um peito mais alto Para mesmo para vocês ouvirem E O No principal pode ser Aqui uns 20 Ficar muito Também mais Muito Essentially E se eu ver que isto fica muito bom, está a atrapalhar muita voz Temos cheio de comida pessoal, que acho que foi no primeiro episodio Não, no quinto episodio, que esteve a chegar aqui no PC também Agora vou começar a fazer vídeos de PC Nós tivemos muito bem que apanhámos estas filés todas, em muita carne mesmo Conseguimos muitas, muitas, muitas vacas, encontrámos muitas, muitas vacas mesmo E conseguimos isto, por isso vale a pena vocês conferirem o último vídeo para terem a certeza Para vocês verem Um pouco mais fica aqui Enquanto isto, eu vou mudar o vídeo da casa Porque está metade de uma pedra, outra metade de outro tipo de pedra Fica feio, fica muito triste Enquanto isto, estou aqui mudando o vídeo Eu vou só baixar o vídeo para os contatos de novo Eu vou só baixar o vídeo para os contatos de novo E para os contatos de novo E para os contatos de novo Ok, já está a começar a ficar de dia Só para ficar aqui, só mesmo para nós não morrermos, é só mesmo para não morrermos Portar ali alguma coisa, alguma coisa assim e a gente não pode arriscar E pessoal, como vocês viram no último episódio, vamos começar a numerar mais, ok? Nós vamos descer lá para baixo para a camada de diamantes E vamos mais uma vez para apurar diamantes, pessoal Mas o problema é que eu não tenho picareta de ferro, então Tomara que eu encontre picareta de ferro, não é? É, encontre aí picareta de ferro Ok, já ficou de ai Já ficou de aço assim que vamos morrer Tomara que nós encontremos mineiros de ferro para... Para fazermos a picareta de ferro e conseguimos buscar os diamantes, pessoal Porque nós vamos à caça... Ai! Nós vamos à caça de diamantes, então Sem picareta de ferro Isto não... Oh tá! Não vai ser fácil Ok, acho que não tem nada Se não podemos ver Ok, conseguimos ver Temos caixa Temos que ir totalmente... Não, não temos caixa Nós temos que ir totalmente bem, pessoal Não podemos ir assim Sem mais nem menos, não é? Temos que ir totalmente bem Cheis de comida Cheis de armadura, praticamente E essas coisas todas, não é? Então, eu vou só aqui Fecha Tirar daqui metade Mas tem caixa Não, não tenho nenhuma Então, eu vou tirar metade do carvão daqui E agora sim, nós estamos bem Temos também ali uma beira para fazer mais caixa Então, estamos totalmente bem E podemos começar a escavar para baixo Ok? Eu até tenho ali a cor aqui Agora sim Agora sim Porque nós já temos uma beira Pessoal, já viram bem? Já estamos mais ou menos no segundo episódio do PC, não é? O PC é que estamos no segundo Na série estamos no sexto Este é o sexto episódio Mas no meu próprio PC Estamos já no segundo episódio E ainda não encontramos Lãs suficientes para fazer mais Só uma lãs Como é que é possível? Aqui neste terreno não há nada Mas grato Vamos começar aqui a escavar para baixo Desta maneira Assim E pronto Eu até vou já tapar aqui Não, pode vir, pode vir Mas temos que nos despachar para ir a depressa lá para baixo Porque o que eu quero fazer É ter que primeiro tapar Tapar para ir depois Imagina que vinha um cubo Caia cá para baixo A esta altura eu não morria E depois explodia e eu morria Então eu quero depressa escavar lá para baixo Para se eles caírem Boa Mais carvão Ok, já estamos bem Já estamos bem Já estamos a encontrar carvão É bom só É bom encontrar carvão A gente está sempre a estar muito longe Não sei porquê Ok, ok Muito, muito carvão Feche Aqui na camada 68 Aqui na camada bem pronta Ok E pronto Já temos os mesmos Temos os mesmos Temos o mesmo flyer De 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 Então Vamos continuar a escavar assim para baixo Pessoal E podem encontrar Algum minério bom Eu já volto Beleza pessoal Encontramos aqui ferro Foi mais ou menos uns 20 segundos depois de manter o vídeo em pausa Ok Ok Pelo que é Acabou Mas sorte Ok Estou a ouvir jumbis Pelo que é Mais ou menos bom Mais ou menos ruim É ruim É ruim Porque é difícil de os matar E nós podemos morrer Não é? Podemos morrer E Morrer não é bom Porque nós estamos ali muito, muito, muito longe do spawn E é bom E é bom porque Vou encontrar aqui alguma gruta E Nas grutas Não tem mais chance De haver diamantes Que é o que nós queremos Então Por isso é que é mais ou menos bom Mais ou menos bom Então Eu vou continuar a escavar lá para baixo E mais uma vez Quando encontrar algum minério bom Ou alguma coisa Que me surpreende a mim E a vocês Eu já volto pessoal Ok Boas Ok pessoal Encontramos aqui mais ferro Outra vez Mais ou menos aí Uns 20 segundos depois de pausar o vídeo Ok Ok Já estamos perto da camada de diamantes Vamos escavar mais ou menos até aqui 13 Ou pelo menos até a camada 12 Ok Já estamos na camada 12 Então Agora É só escavar para a frente Boa Boa Redstone Ok É bom sinal porque Quando tem redstone É bom sinal Sabe por quê? Porque há Grutas Aquelas grandes Pé Não sei se vocês sabem Mas isso é verdade Toda a gente sabe isso É porque há grutas pés Tchau Tchau É uma coisa para mim é de bom Não é de nada 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 Aconteceu uma coisa mais ou menos ruim É de nada É de nada É de nada É de nada Não é de nada Não é de nada Infelizmente não Agora vamos meter aqui os pegos ao assar, fico de pressa para nós podermos aqui partir a reação para continuar então. Ok, já temos um. Vamos lá. E pessoal, se vocês já estão a gostar desta serie, se já estão a curtir para caramba esta serie, porque ela até esta boa pessoal, por isso se vocês estão a curtir para caramba a serie, não se esqueçam de deixar já o like, o vosso like. Como eu disse, o máximo dos métodos likes para vocês deixarem, é 21 por causa dos 21 subscritores. Então ajudem o canal a deixarem o máximo de likes possível, ok? Porque nós estamos muito bem já, estamos cheios de comida, cheios de meninos, cheios de tudo. Então isso já merece o máximo de likes possível. Então eu vou continuar aqui a escavar para a frente e vamos ver se nós encontramos alguma coisa boa. Então vamos aqui continuar. Eu estou a ouvir só morcegos, não ouço mais nada, se fosse morcegos. É porque tem alguma dúvida aqui ao pé, alguma área escura também. Muita terra. Muita terra. Eu vou fechar aqui. Muita terra. Ok, esta é esta terra. Vamos encontrar a terra. Ok, peraí, dois minutos. São as coisas. E são as coisas que estavam para ali. Não há mesmo tempo hoje. Porque o que nós queremos é cruzas. Não é móveis. Não é móveis. Por isso que nós vamos nos concentrarmos. Não estamos a encontrar nada. Sempre nós tentamos procurar diamantes, mineiros bons, essas coisinhas assim tudo bom. Não encontramos nada. Não encontramos nada. Logo no primeiro episódio da Manda Q7 e no quinto episódio. Basta vocês saírem deste vídeo e irem ver o último episódio desta série. Nós também, logo no primeiro dia, tentámos procurar brutas, cavernas, diamantes, meninos bons. Mas, infelizmente, não encontramos nada. Esmeralda! Oh! Oh! Graças a Deus! Boa! Esmeraldas! Esmeraldas! Infelizmente, no Minecraft PE, quando nós encontramos as esmeraldas, só tem uma. Não é? Quando encontramos os minérios de esmeralda, é só uma. Um minério único. Não há dois, eu podia ver, não estamos. Nada. Vamos continuar. Acho que agora, está sempre por pouco. Pessoal, nós estamos... Brutais! Olhem só o que nós já temos. Estamos... Nós estamos bem para caramba, pessoal. Vamos deixar isso que eu vim cá ali. Se for que eu vejo alguma coisa boa. Ok. Headscone. Pessoal, isto já amanece o vosso like. Nós encontramos estas coisas todas. Já merece o vosso like para ajudar o canal. Acho que é muita redstone. Muita redstone mesmo. Aquilo aqui é muito bom. Porque redstone é bom para fazer alguns circuitos aqui. Apenas mais que um pack é muito bom. Apenas mais que um pack. Deixar aqui deitar algumas coisas fora. Apenas mais algumas coisas. Deixar aqui o que eu posso deitar fora. Terra não preciso. Ouro também não. Violeta também não. É só uma tábua não preciso. Isto preciso que às vezes é bom quando não temos escarvão. Sementes vão-se embora. Às vezes a mãe. Isto com a gente também. Escadas talvez precisemos. E acho que mais nada. A flecha não vale a pena toda. É só uma. Posso ouvir até mais. Ok. Ah tá. É que sabe tanto apanhar este perfeito se dá. Mas não posso. Porque senão vou apanhar os itens. Espera. Vamos fazer assim. Agora eu posso tampar isto. Eu acho que não vou apanhar. Vocês não vão apanhar os itens. E agora podemos partir. Para a redstone. Ok. Está aqui. Vamos para continuar aqui em frente. Agora. Vou só aqui continuar em frente. A ver se a gente encontra os tais de alemães. Aminheiros bons. Ok. Gravilha. Alguma coisa? Não. Não tem nada. Queria que ela fique um bocado grita. Pessoal. Olhem. Só que nós já escapamos. E ainda não encontramos nada. Nada mesmo. Estamos na camada dos diamantes. É impossível. Isto é absurdo. Estamos na camada doze. Vamos ver aqui. Camada doze. Mais redstone. Nós já encontramos redstone. O que é mais ou menos bom até. É bom de ter. Para as vezes fazer alguns tipo de clubes. Ali na minha casa. É bom. Mas tipo. Nem diamantes. É estranho. Perdão. Vocês já viram? Está a começar a dar provódio. Para lá. Lá em cima. Boas. Eu não vou estar a usar a picareta de ferro. Porque eu quero a picareta de ferro. Para depois chapanar os diamantes. E eu não posso gastar. Porque estamos em crise de ferro. Então. E. Vamos começar já aqui. Vamos começar já aqui. Fazer mais. Ali as picarechas. Isto é aqui algo. Durado. Após. Muita parte. Após. Vamos ver aqui. Continuar. Este mundo dá muito lag. Não sei porquê. Muitos. 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 Não há nenhum lag. E a minha. Está sempre a dar. Boa. Boa lag. Eu deixo o carvão para trás. Porque pessoal. Nós já temos muito carvão. Muito mesmo. Por isso. Não estamos em crise de carvão não. Precisamos de carvão não. Marro. Carvão. Registão. Ok. Vamos lá. Partir a redstone. Nossa. Está mais redstone. Oh. Boa. Pegue. Ok. Três mineiros. Engage. Está bom. Mas. Agora. Se calhar. Nós vamos estar a partir redstone. Porque Headstone ocupa muito o inventário pessoal Porque realmente nós precisamos de espaço no inventário para os nossos clientes Ai! Ai caraças! Ai caraças! Ah que caraças meu! Nem por pouco que eu consegui fugir Oi? Estou aqui para lá? Estou aqui para cá Ok agora encontramos carvão para caramba Acho que é muito carvão Mas não conseguimos ver Esperem que eu vou meter no pacifico pessoal Eu sei que isto não é jogar Minecraft Mas... Eu gosto de estar assim de... Ok, vamos por aqui diamantes assim Eu gosto de jogar Minecraft nas grutas no pacifico pessoal Não é difícil porque eu ainda não disse spawn point Se eu já tivesse dado spawn point agora Não percebesse? Se eu já tivesse a cama e tivesse dado spawn point Eu tinha deixado-me difícil ou assim, não é? Agora, como eu ainda não disse spawn point pessoal É muito complicado porque... A gente não tem spawn point, não é? Mas se a gente não tem spawn point vamos nascer muito longos E se nós nascemos muito longos não sabemos o caminho para voltar para casa E ai vai ser uma grande chatice Então pensei que eu vou meter no pacifico só um problema Até a gente encontraria mais Até a gente encontraria mais Ok, vou levantar aqui Agora vamos esperar que ele acabei E vamos apanhar um aspecto e o carzão aqui Ok, o carzão Não podemos fazer umas tochas Mas agora podemos Ok, vamos aqui apanhar os três outros poucos Ok, 60 tochas é mais que bom Até as 60 tochas já acabaram Já nós encontramos os diamantes Se Deus quiser, não? Eu agora não vou ligar os números que passaram por mim pessoal Agora vou me concentrar nos diamantes Eu fico muito, muito, muito Oh, esmeralda! Ok, tomara que tenha diamantes Eu fico muito, não tenho diamantes aqui atrás Ok, vamos começar já com o meu pé Agora vou me concentrar mais já nos diamantes Do que nos outros minérios Ok pessoal Talvez se eu escavar para a frente Enquanto alguma coisa Ok, vamos lá Pessoal Se eu encontrar diamantes No segundo episódio da nossa série Vai logo merecer 500 mil likes Porque não é mesmo para toda a gente Alguns conseguem ter no próprio primeiro episódio Outros que só conseguem Um ano ou dois depois de começarem a jogar Pessoal, não é para todos encontrar diamantes e esmeraldas No segundo episódio de uma série Não é para todos Mas pronto Isto é só para quem pode Só para quem pode Só para quem pode Tem muita redução aqui É bom sinal Porque esta grupo é daquelas que tem muito dinheiro Aqui Isto é bom Espera ai Ai parecia Agora com a luz É que parecia um diamante Mas pronto Eu acho que aquilo ali não conseguia E a gente vai experimentar Espera ai, vamos apanar o ferro Tem muito minério aqui pessoal Muito minério mesmo É uma coisa muito boa Ok? Já estamos a gastar demais a nossa picareta Do que pego Ah dá tanto leg Isto parece que está no servidor Vão ver as vezes aquele leg Está a dar nos servidores Vocês partem o bloco E ele nem sequer dropa Só um bocadinho depois É que dropa Só esse É que está a dar aqui Mas eu não estou a jogar com ninguém Ok? Porque eu já tentei jogar Não é? Um dia talvez Não sei Quando tiver um PC melhor Acho eu Talvez ai sim Eu faça vídeos a jogar Com a Karina Gamer Ah Porque eu já tentei jogar Uma vez que ela teve um PC Ah Ah É 34F Já está bom Dá para fazer a armadura Que é uma coisa muito boa de se quer Então Vamos lá Está bem Eu já tentei jogar com ela Uma vez que eu tentei jogar com ela Sem ter vírus Eu acho que ai O meu nome ainda era Leonardo Games Ok? Tentei E aquilo deu problema Deu erro Do Java Acho que era do Java Mas só sempre deu erro Ne? Aquilo erro que dá De entrar nos servidores Dos vossos amigos Cada vez que vocês querem entrar e não conseguem Bem pessoal Foi esse o erro que me deu Eu já não consegui jogar com ela Não sei porque Tentei resolver o erro De todas as maneiras Vi milhões e milhões de vídeos no YouTube Agora vou dizer a verdade Mas devo ter visto um set ou outro vídeo do YouTube Talvez uns 10 Se for preciso Vídeo no YouTube Como é que se retirava o erro Mas Tentei Fiz todas as vezes Desativei Desativei Firewalls E não sei o que Pessoal Fiz tudo Mas não consegui entrar no servidor dela E ela não conseguiu entrar no meu servidor Era a mesma coisa Ela nem sequer aparecia o meu servidor lá Na lista de servidores Nem sequer aparecia lá o servidor E a mim não conseguia mesmo entrar Aparecia lá O nome dela Aparecia Mas Não dava mesmo Não dava mesmo Aparecia Não dava para entrar no meu Por isso quando eu puder Eu vou avisar Quando eu puder Quando eu ver Consigo comprar um computador E vai ser tipo assim Então chegar o Natal A partida Eu vou ter um computador Com prenda Eu tenho um computador E depois No mesmo dia Vou baixar o Minecraft Vou instalar Vou instalar Os meus programas todos O video editor O gravador Essas coisinhas todas Depois sim Vou tentar jogar com ela Se por acaso der No próximo dia Ou nesse mesmo dia Eu vou Eu vou ao meu canal E digo Pessoal Se eu conseguir chegar com Karina Gamer Vai haver uma série chamada E aí Vamos jogar Vou gravar E depois E depois Um choque E aí vai na gênera Pronto Ainda estamos na camada Uma camada dos diamantes Ainda Eu sinto que aqui há diamantes Mas já estamos a afastar muito O que é mais ou menos Porque se nós não encontramos O caminho de volta Vai ser Muito complicado Vamos ver a camada lá 14 Mas aqui está parado Espera aí Aqui está parado Aqui a mulher Se lá não encontramos diamantes Estamos na camada dos diamantes Como podem ver Camada 14 Mais diamantes 1 1 1 1 Nem sequer 1 Nem sinal deles Mas pronto Por aqui Tens a ver Pessoal O vídeo vai ser assim Eu vou ver Se tem ali diamantes Se tiver Eu parto-os Vou a casa E guardo-os lá E o vídeo finaliza-se Mas se não encontrar Não encontro Ok Já aparecia diamantes Mas foi Mineraldas Ok Se não encontrar Não encontro Diamantes É mau sinal E estamos na camada dos diamantes Como podem ver ali em cima Estamos na camada dos diamantes Estamos na camada dos diamantes Espera aí Isto é Isto é Isto é Isto é Isto é Isto não é mesmo Eu mesmo é Pessoal Sabe onde é que nós estamos? Estamos naquelas grutas Boida altas E gigantes E cheias de minérios Boida fixe Estas grutas Estão sempre cheias de minérios Muitos Mas mesmo Muitos 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 Isso é bom sinal Porque nós encontramos Uma gruta Brutal Brutal NÃO Pessoal Quase morremos Desta vez Não falta mesmo nada Para a gente meter E Iamos perder muita coisa Estamos na camada 15 Ainda é a camada Ok Ouro É muito bom sinal Ouro Ouro No mínimo ouro 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 Não é só a pena Ouro Ouro Só que tampar A saída Ouro 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 Estava ao pé de uma costa. Pessoal, eu não sei onde é que é a saída. Eu sei que é para a pimenta, está mesmo ao meu lado. Pessoal, eu sei que está mesmo ao meu lado. Eu mesmo sei, sei, tenho certeza. Encontramos a saída, agora é só subir lá para cima. Ok, deve-se vir a minha zona para cima. De verdade. Temos espaço para lá. Ok, coloriante a lápis azul. É bom, é bom. Depois está a chover. Escavamos um pouco. No próximo episódio, nós vamos estar a tapar a lava. Vamos procurar mais diamantes. E vamos fazer um mini elevador aqui. Para... Não, um mini elevador para o mesmo episódio 7 ou 8. Ou se calhar mesmo sem o filmar. Usar um mini elevador aqui. Para ser mais rápido de descer. Não está a mexer para o próprio desbloque. É meio chato. Agora vamos seguir aqui. E eu vou finalizar o vídeo. Ah, não, não. Ai, caralho. Meu caro filho santo. Muito obrigado. Jesus. Pessoal, vocês viram como aconteceu. Mais dois ou três blocos. Eu tinha morrido. Mais dois ou três. Pelo menos mais uns três blocos. Eu tinha morrido. Eu tinha morrido. Mais dois ou três. Eu tive muita sorte a cair desta altura e não ter morrido. Ah, estava a ver. Isto já é muita altura. Pessoal, já viram que é? Cair mais ou menos desta altura. Pessoal, está mesmo a rasquinha. Aqui já tem morrido. É mesmo muito, muito, muito assustador. Olha, a parte do vídeo deve ser muito rápido. Para poder estar descansados. Pessoal, como o que acontece sempre é quando eu não estou no pacífico. Estou tipo no difícil ou qualquer coisa assim. O que acontece é quando chega cá em cima. E aparece um creeper. Então, só mesmo para poder haver o vídeo. A gente vai pegar aqui um bocadinho de pera. Um bocadinho de pera. E fazemos aqui um bocadinho de pera. Só para quando nós... Subirmos. Para não aparecer aqui no mundo creeper. Porque, se aparecer, não vai aparecer aqui dentro. Isto é um espaço pequeno. Não vai estar a aparecer nenhum mob aqui para nos matar Esporte a baixar ali no baú Mesmo exato Mesmo que eu coloco os números Já abaixo a altura É uma grande altura caída aqui de cima Pessoal, não esqueçam de deixar o máximo de leitos possível Ou seja, 21 dos substitutores que já tem Agora sim que estou a seguir e estou a ficar muito bruxo Estou mesmo a ficar muito bruxo Porque estou a subir Estou a subir e isso é muito bom Estar a subir em vez de descer E pronto pessoal, então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram deixem o máximo de likes possível Ou seja, 21 Quantos mais vocês já sabem Quantos mais likes possível Quantos mais likes me terem melhor Porque deixem mesmo um like só por favor Porque nós temos mesmo muito bom Já estamos mesmo cheios da madrugura Olha só 34 peças Ainda vai sobrar 10 É muito bom Não se esqueçam que para aí no episódio 14, 15 Nós vamos mudarmos para outro sítio E fazer um jardim Vamos fazer uma casa melhor Vamos fazer uma farm Vamos fazer coisas fechas Ok pessoal, vamos mudarmos para muito longe E aí talvez já tenhamos a cama Para fazer um sound point E... Então... Valeu, falou e foi Espero que tenham gostado do vídeo Se gostarem deixem já o máximo de likes possível Deixem já um like Subscrevesse no canal Para ajudar o canal Porque divulga muito o canal Comentem o que acharam do vídeo Não se esqueçam que no próximo episódio Nós vamos outra vez lá abaixo Para... Para... Vamos outra vez lá abaixo Para procurar diamantes Desta vez vamos mesmo Para tentar do máximo mesmo Para procurar diamantes É a única coisa que vamos fazer E talvez no próximo, próximo episódio Aí logo se vê Só porque eu não posso prever o futuro Nunca se sabe mesmo o que vai acontecer Eu até posso morrer agora mesmo, né? Nunca se sabe quando é que eu vou morrer Não se esqueçam que eu não tenho sound point Não posso fazer nada para depois, né? Não posso dar um point Eu vou mexer aqui na minha casa Então pessoal É nóis Falou, falou e fui! Falou, falou e fui!